Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o que o Banco Central anunciou agora dia 6 referente à baixa da Selic em 8,25 pontos percentuais derrubando então assim a poupança. Então um investimento que era a aplicação que os brasileiros mais gostam de fazer sofreu com esse 1 ponto percentual derrubado pelo Banco Central. Ele derrubou 1 ponto percentual atingindo a 8,25 ao ano, na taxa ao ano. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os nossos vídeos aí e também poder compartilhar os nossos vídeos aí do canal, tá certo? Vou ver com vocês aqui um trecho rapidinho que o Banco Central divulgou e aí a gente discute um pouquinho sobre essas taxas aí que vai envolver a Selic versus a poupança. Então, como previsto pelo mercado, o Banco Central reduziu a Selic taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual, atingindo os esperados 8,25 ao ano. Neste patamar, a nova regra de cálculo da rentabilidade de poupança é acionada e o rendimento, que já era ruim, deverá ainda pior, né? Deve ficar ainda pior. Então, a partir de agora, a poupança vai passar a render 70% da Selic, mais a TR, assim como a taxa de 8,25 ao ano e rendimento da caderneta dos próximos 12 meses será de 5,78 sem descontar a inflação, se nada mudar. Porém, como o mercado espera que as taxas de juros caiam ainda mais, a poupança deverá render cada vez menos, né? Então, isso aí foi que o Banco Central divulgou. E com isso, a poupança vai render aí, sem inflar, 5 pontos de 8 sem a inflação, como a gente falou aqui. Então, será um dos piores investimentos do mercado aí, porque isso é o ano, né? Então, você imagina eu colocar aí mil reais e render 5,78 ao ano, né? É muito pouco, né? Então, agora muda-se o cenário, então muda o cenário, né? De investimentos. Então, quem gostava de aplicar em poupança, mais em poupança, porque não tem taxas, né? Você aplicava na poupança e tira a hora que você quer, no momento que você quer, não tem D mais um. Colocou hoje, tirou amanhã, normal. Se quiser colocar hoje e tirar, hoje mesmo você tira, né? Então, a poupança não tem essa D mais um, D mais dois. Você pode tirar a hora que você quer. Porém, porém, com essa nova mudança que o Banco Central divulgou, que vai ser 5,78 ao ano, é muito pouco de juros, né? Ao mês. Então, o cenário muda e você tem que mudar o seu formato de investimento. Então, se você tem aí 5 mil reais e você pretendia colocar na poupança, nesse momento não é o ideal a poupança, tá? Nós fizemos vídeos informando que a poupança é, assim, um bom investimento, neste momento não mais, tá? Então, por isso que o cenário aí dos vídeos sempre são diários, a cada três dias o pessoal coloca. Por quê? Porque o cenário do mercado econômico muda muito rápido, né? E aí mudou, o Banco Central divulgou aí, divulgando a taxa da Selic e a poupança caindo aí para 5,78 percentuais aí. Então, isso daí vai fazendo com que o brasileiro, que gostava de colocar o dinheiro na poupança, que mude, então, o cenário de investimento. Então, nós temos agora o Tesouro Direto, que seria um bom investimento, né? Valores baixos aí, investimentos, o Tesouro Direto seria legal. Então, temos aí LCI, que a partir de mil reais, com 500, em alguns bancos, mil reais, 500 reais, você consegue colocar em LCI, muito bom também, né? Tem o CDB que paga aí, alguns bancos, 118 do CDI a longo prazo. Então, fique atento aí que tem corretoras que estão pagando 118 do CDI a longo prazo. Se você não tem interesse de segurar o dinheiro a curto prazo, seria legal o CDB com essa taxa aí que os bancos estão pagando. Bancos digitais, né? Então, nós temos aí corretoras dando 118, 112, 110, né? Então, você tem que pesquisar e verificar qual é o melhor, porque aqui eu não faço divulgação de corretoras. Então, eu deixo vocês aí à vontade pra escolher, né? E vocês também pesquisarem qual é a melhor corretora que vocês usarem, né? Tem várias, né? A gente trabalha com várias. Eu já postei um vídeo no nosso canal aqui, uma corretora que eu achei interessante, o aplicativo eu achei legal de usar, né? Mas tem outros mais que você pode pesquisar aí. Então, resumindo. Nós temos outros agora investimentos, tá? Então, vamos lá. O LCI seria uma opção legal, tá bom? Só que o LCI é seis meses o mínimo de garantia. Então, você vai colocar o dinheiro, você vai colocar mil reais no LCI, então você vai ficar com seis meses o mínimo, que é seis meses preso o dinheiro. Nesse prazo você não pode mexer. Não tem desconto de imposto de renda e nem taxas, tá? A não ser que for corretora. Se você fizer por corretora, aí a corretora pode sim cobrar uma taxa. Mas tem bancos digitais aí que aceitam você fazer com mil reais de investimento tranquilamente, tá? Aí tem depois também o tesouro direto, que aí você pode, a partir de 30 reais, você já pode fazer o investimento. Também tem que verificar aí a sua corretora, a taxa que ela cobra. Se for direto para o banco, você pula essa fase. Tem também o CDBDI, que aí você vai conseguir fazer também, qualquer banco geralmente tem o CDB, né? O Banco Neon tem, o Banco Next tem, o Banco Bradesco tem, o Itaú tem, o Santander tem. Então esses bancos digitais tem e os bancos tradicionais também tem, tá? E a poupança fica aí por último, então, em último escalonário para a opção de investir, né? A não ser que você queira colocar um dinheiro na poupança, como se você não tiver conta corrente, só usa a poupança, não tem onde você jogar. Teria que ser a poupança mesmo. Mas lembrando que agora, a partir do dia 6 para cá, que o Banco Central divulgou essa nota, não é nesse momento legal a poupança, a não ser que mudar a economia. A não ser que o Banco Central divulgar novamente, a poupança a partir de agora passa a valer 70% da Selic, tá? Então não se torna um investimento legal, mesmo nós brasileiros gostar muito da poupança, né? Então nesse cenário atual, você tem que mudar o seu foco aí. Eu estou falando desses investimentos simplesinho, pessoal. LCI, CDB, Tesouro Direto, mas tem outros investimentos, se você tiver uma boa grana aí, tem investimentos aí no mercado maravilhosos aí que você vai gostar, né? Um tempo atrás eu falei para vocês aí do Safra Galileu, que ele estava pagando muito dinheiro, o Safra Galileu. Hoje só com 500 mil investido, mas paga muito, é muito dinheiro, né? Então o Safra Galileu, eu vou falar dele também em um outro vídeo, falando desse investimento que é o Safra Galileu, para bons investidores, vocês vão gostar. Fica ligadinho no canal, eu vou falar desse assunto para vocês também, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje, eu queria falar sobre esse rendimento aí da poupança versus a Selic, que o Banco Central reduziu aí a taxa, tá? Então, para finalizar, vocês que são do nosso canal que gostam que eu falo desse assunto, né? Então, chegou a hora de vocês entenderem que nesse primeiro momento a poupança não é legal. Eu fiz um vídeo falando que a poupança era boa, tal, tal, mas agora mudou o foco, o cenário mudou, e aí nós temos que dançar conforme toca a música, né? E agora mudar para outros investimentos, tá certo? Quero finalizar o vídeo, mandando um abraço então para os nossos amigos, né? Então, eu quero mandar um abraço para o Otávio Sabói aí, de Fortaleza, Otávio, um grande abraço para o meu irmão, o Marcelo Gomes, de Goiânia, um abraço, o Marcelo de Goiânia, o pessoal de Natal em peso, assistindo nosso canal, o pessoal de Natal, um abraço para todos vocês, e o pessoal de Alagoas, o Lindolfo, o Lindomar, que mora em Alagoas, que pediu um abraço, estou mandando para vocês aí, que acompanham o nosso canal, sempre ligadinho com a gente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, começamos a semana aí, passando essas informações aí não boas para a poupança, mas eu espero que vocês aí consigam acertar um bom investimento, o local que você gosta de fazer, onde você gosta de fazer, escreve aqui para nós o vídeo e a gente conversa com vocês aí, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo de Vim com Deus! Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.